Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Eu tenho uma devoção particular por Santa Clara e eu gostaria que todos soubessem de uma história muito bela, do milagre eucarístico que ela presenciou. Santa Clara era amiga de São Francisco de Assis e tinha uma grande devoção ao Santíssimo Sacramento. Eles dois fizeram grandes obras de evangelização juntos e uma história bem bonita desses dois amigos. O milagre eucarístico ocorreu durante uma tentativa de invasão de Frederico II, um imperador que queria domar terras e as suas tropas estavam zanzando perto de um local onde pertencia a Santa Sé, ali do Espoleto. Seus soldados avançaram na direção de Assis, mas eles se aproximaram primeiro do convento de São Damião que ficava a meio caminho. Quando os soldados escalaram os muros e estavam prestes a envladir o claustro, as irmãs do convento acorreram apressadas para junto de sua debilitada fundadora, Santa Clara. Santa Clara estava bem debilitada, mas mesmo assim ela assegurou que Nosso Senhor a salvaria. Então, qual foi a medida dela? Ela pegou, ajudada pelas irmãs, se dirigiu para a entrada do convento levando consigo uma pequena caixa de marfim que estava guardada no Santíssimo Corpo de Cristo. E, prostando-se diante dele, Santa Clara clamou em voz alta sobre aspas É do vosso agrado, meu Deus, entregar as mãos dessas filhas, dessas feras, as filhas indefesas que nutriram o vosso amor. Suplico-vos que dê protejais estas a quem eu já não sou mais capaz de proteger. Da hóstia ouvi-se sair uma voz como uma criança, dizendo Derosei sempre sobre meus cuidados Assim que os soldados viram o Santíssimo Sacramento o pânico tomou conta deles Isso deixou eles bem afugentados Correram feito crianças amedrontados por tamanho sinal Isso, Santa Clara quis que ficasse guardado e que as irmãs nunca mencionassem isso enquanto ela estivesse viva Santa Clara e sua devoção à Santíssima Eucaristia nos deixam com uma lição muito grande que é confiar em Deus Quer deixar de fato nas mãos de Deus nosso destino Sem medo do que vier, mas sempre pedindo, rezando por proteção, por mais santidade, por mais fervor na fé Santa Clara, com sua humildade, com sua pobreza, agradou muito a Deus que, de fato, virou uma Santa Então essa história é muito bela Sempre comento isso para as pessoas quando perguntam sobre Santa Clara Assim como tantas histórias e frases que esta Santa piedosa tem Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos E aprenda mais sobre a devoção desta piedosa Santa Franciscana Maria sempre Tchau 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 Tchau